Opa, aproveitar que tá aqui e se inscreve no canal aí, meu parceiro. Tamo junto, que bagua. Eu quero citar quanto tempo na Twitch? Tô na Twitch desde que eu tinha 16 anos, cara. Hoje eu tenho 22? 22 ou 23? Acho que eu tenho 23. Tô um tempinho aí, chefe. Tô um tempinho aí. Quando tudo era mato. Eu tô vendo, eu tô vendo. Cara, eu joguei errado, velho. Sinto que o Khaizikão poderia ir mais agressivo, mano. Será que ele queria fazer a galinha e depois virar nos caras? O Rumble pegou a kill, mas o Khaizik pegou o first blood, chate. Explosivo, derrete você! O Khaizikão foi eliminado. Nice. Ah, dou um daninho, dou um daninho. Os caras não tão começando a fazer armadura. Eles começaram a fudê o grande. Bom dano, bom dano. Isso, meu amor tá doido. Cara, a réu do Ignite em cima do meu Ignite. Mas eu trolei, eu deveria pegar o Ignite antes. Vamos fazer MR, cara. Dá um like chuzinho aqui, eu acho. Cara, que fome. Bora puxar aqui, chate. Os caras fizeram o Dragão, mas... Porra, não. Não, não. Eu vou vazar porque tem um Umbl ali. Correu, eu acho. Meu, é uma cagulha. Uff, cara é bom. Cara, supe da IK, não. Olha o vídeo do Umbro, velho. Meu Deus, ele tá fazendo zonas. Ele tá ruxando zonas. Toquei um, toquei duas. Uh, nice. Cara, nem nada de dano, velho. Tô comendo uma luta ali, tá lá. O Neck tá levando 15 mil barricadas, velho E o Kajic trocou um por um Pô, o Earth Pera, vamos puxar mais uma Pela um do slow, acho que eu morro Menos chato, ele não resetou, tá aqui até agora Perdeu 15 waves no top Tinha que tentar com a camisa, né? Será que a gente faz alguma coisa? Mas não, né? Mas não, né? Qual o dano do pai? Uuuuh, middiff, amigão É middiff Caralho, que fome, velho Acabou logo com esse jogo Já tô usando minhas habilidades pra farm Que troll, bicho Oh, tá chato, hein? Oh, tá chato, hein, bicho Cara, a Vayne caiu A Vayne... Pera Ah, não Tem que ir pro mid, Vaynezinho Cara, eu acho que é ir casada no Rumble, Chad Tipo assim, ó Tipo assim, mano A Camilizinha aí tá tentando, hein, velho Tá tentando Vai tentar o jogo inteiro E aí, Camilizinha Cadê esse safado? Cadê esse safado, chato? É, tá na hora no cutelo, cara Que já tem dano suficiente Vamos dar muito speed Vamos dar uma vida maneira Que bola Dragão tá up O Rumble não tem zone, é, Chad Só que tá bom Vai tentar até amanhã, é, Chad O cara vai tentar até amanhã Matar o Jogueira E aí, de onde? DG Cara, eu vou comer um pratão de macarrão, carne e cenoura agora, Chad Uma adeiricinha, velho Uma adeiricinha Acho que esse fórum tá morto de novo Alguém não avisou pra ele Ele tá morto de novo, tá? Ai Deu nada Eu tinha cinco dando chase aqui, cara Caralho Caralho, rapaziada Não sabe o que fazer Vira uma varze o game Não vira não, mano Varze do caralho Só vai seguindo onde tá o player inimigo O inimigo vai trollar aqui, Chad A gente trollou, mas ele vai trollar de volta Hum Vocês tem dano? Hum Hum Renec Se mata e deixa a vena brilhar Só vai Deus Cara, dá o tais da FF com o meu, mano Papo reto Ele não quis brilhar Nossa, cara Tô com fome Acaba logo, acaba logo, acaba logo Acaba logo, mano Pelo amor de Deus Quero só dar R pra frente, pô Galera, eu tô fazendo um splitzinho A 15 milhões de anos Boa madrugada, Jukes Poderia me dar algumas dicas de como ser um bom jogador A gente tá bom Quero também te parabenizar por ser esse cara excepcional Sou seu fã Pode ter certeza que você alegra muitos aqui Vê Valeu, titio Olha que joguinho fácil Cara, eu posso fazer split, Chad Mas o meu time tem que fazer alguma coisa, mano Salve, Jukes Soladinho Outro Tepeiro é caminho de tentar matar, cara Mais um, Chad Vou botar ela aqui Ah, pegou a visão Pegou a visão A Gabi não salvou ela É foda Vai aqui na galera Caramba, parceiro Só honra, rapaziada Só honra Que dia, beba Vou gravar como é que vem o Thanos Basar Nada, né Ah, não vai dar Não tem dinheiro Não tem dinheiro Vambora, Chad Parece que não tá imenso Uf, me dá esse do levo Tá bacana Cara, o caminho tem handwin Que bagulho Handwin e zonias Não posso fugir Tava todo mundo aqui, cara Tava todo mundo aqui Eu achei que o Renek ia vir me ajudar Por isso que eu odeio WW Nossa, cara Só joga topside My bad, mano My bad My bad Cara, isso não vai dar bom, mano O que o time o Milf tá fazendo Não vai dar bom daí não Ele não deu bom, velho Quem diria Nice Poder comer agora, velho Vamos comer Confiou no time Falou que ia dar Não ia dar bom pro time inimigo, né, cara Tá bem Óbvio O cara não tinha 3 ult E eu não sou 1 na caminhaça do game Meu time tá forte Mas vai fazer um item novo, mano O item latida a visão É a visão É a visão Tchoo-tchoo 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 Tchau.